Oi, gente. Gente, pra vocês não verem que é mentira, eu tô no Lollapalooza e eu caí nesse bueiro que tá aberto, tá, bebês? É isso, Time for Fun. Obrigado, viu? Gratidão. Primeiro brinde do Lollapalooza, amigas. Cai no bueiro. Na sexta-feira, primeiro dia de festival, eu vim tirar foto com os meus amigos aqui do lado do palco eletrônico e eu acabei caindo num bueiro aberto, andando, normal, tranquilamente, cair num bueiro aberto. Ralei toda a minha perna, ralei a minha mão e, cara, eu venho pro festival dos últimos três anos, então pra mim foi uma experiência bem ruim. Eu fiquei com dor por algumas horas, eu procurei atendimento médico, eles me deram um lencinho. O amigo meu conseguiu achar uma bombeira enquanto eu estava lá na enfermaria e a bombeira, ela veio aqui, averiguou. Na sexta-feira o bueiro ficou aberto o dia inteiro e no dia seguinte, no sábado, eu vim aqui de novo, eu comprei pros três dias e acabei voltando e eles colocaram uma grade em volta, não entraram em contato, não se pronunciaram. Eu tive que ir até o Twitter pra conseguir, pra tentar, na verdade, o posicionamento deles em relação a isso. A minha ideia é expor isso pra que eles consigam melhorar e, cara, vou procurar os meus direitos, de verdade. Eu ralei a perna, tá? Eu ralei essa perna aqui, isso eu não consigo mostrar agora porque eu tô de calça. E eu ralei a mão também, acho que a mão eu já consigo mostrar um pouquinho. A minha sorte foi porque eu sou bem alto, eu tenho 1,87 de altura, né? Mas se vocês conseguirem dar uma olhada no bueiro, ele é bem fundo. Então, sendo sincero, acho que poderia ter acontecido algo bem, bem, bem pior. A minha sorte é que eu tava com alguns amigos ao meu redor, então eles conseguiram me ajudar. Eu acho que somado a isso é importante frisar, tá? Pra mim foi bem constrangedor porque tinham várias pessoas aqui sentadas. Todo mundo viu o que aconteceu, todo mundo falou que eles deveriam fazer alguma coisa e etc. Só que sim, não teve muito o que fazer. Só levantei, fui pra enfermaria, me limpei com o lencinho que eles me deram e fiquei mancando o resto do dia. E tem um outro detalhe, tá muito, muito sol e eu ralei a perna. Então eu fiquei ardido o dia inteiro. E foi isso, assim, acabou estragando a minha experiência. Eu não curti os shows da sexta-feira direito. E foi um dia perdido pra mim. E foi isso, assim, acabou estragando a minha experiência.